O Palácio República dos Palmares recebeu nesta sexta-feira crianças e adolescentes para o lançamento oficial dos programas na base do esporte e na base da cultura. As atividades são importantes ferramentas de inclusão social e valorização das comunidades onde funcionam. Parte das ações é realizada próxima às bases comunitárias de Maceió e deverão ser estendidas por todo o estado. Fico muito feliz aqui das secretárias Melina Freitas e Cláudia Petuba terem reunido muita gente, trazido as crianças para cá para o lançamento desse programa. Porque ele vai ser espalhado por Maceió e depois espalhado por Alagoas para que a gente a cada ano, a cada mês a gente possa atender mais gente. Levar a juventude mais carente, com menos oportunidades, a prática esportiva e as atividades culturais. Isso ajuda muito, ajuda muito mesmo na formação do caráter do cidadão.